Esse país vai avançar, não é um político que vai fazer isso, desistam de culpar um político pelo progresso ou pelo insucesso, é o povo. Um presidente da república, por exemplo, ele tem que ser alguém que passa confiança, ele não precisa ser entendido não, ele não precisa de estudar em Harvard não, ele precisa ser alguém produtivo, ele precisa ser alguém elegante, ele precisa ser alguém político, o que é político? Alguém que consegue conversar com todo mundo, alguém que não é rancoroso, alguém que consegue dar respostas à altura. Então, tem depois o iludido, você imagina quantos milhões de brasileiros estão iludidos esperando o governo fazer alguma coisa, esperando passar a linha de trem lá na rua dele, lá atrás da fazenda dele, não adianta, depois estão acomodados. Presta atenção nos perfis, perfil 1, desistente, perfil 2, miserável, está aqui, está explicadinho aqui, perfil 2, miserável, perfil 3, sobrevivente, perfil 4, escasso, perfil 5, iludido, perfil 6, acomodado. Perfil 7, esforçado, sabe aquele brasileiro, eu quero saber quem é o esforçado, escreve aí, quem aqui é desistente, não tem vergonha não, escreve aí, nós estamos aqui para te ajudar. Eu estava desistente, escreve assim, eu estou miserável, tem nada, 100% dependendo dos outros. Sobrevivente, aquele que come uma vezinha só, o escasso, não dá conta de comprar nada, não dá conta de fazer nada, deve todo mundo, iludido. Se eu ser iludido, assuma, não, eu estou esperando um messias da política, eu estou esperando alguém que vai nos salvar, não tem essa pessoa. Acomodado, é aquele que fala, não, deixa aí, vamos esperar as coisas caem em barranco para ver se a gente fica escorado. Perfil 7, o esforçado, a maioria dos senhores e senhoras que estão assistindo aqui são esforçados. Olha lá o tanto de gente escrevendo, eu sou acomodado, eu sou iludido, eu sou esforçado. Olha lá, alguém escrevendo miserável, parabéns por falar a verdade, a verdade vai te libertar. Olha, econômico, o que é o perfil do brasileiro econômico? É aquele que acredita que poupando vai ter riqueza? Não vai também não. Pablo, mas dá para a gente colocar o brasileiro inteiro nisso? Presta atenção, tem o perfil do otimista, esse perfil é muito bom. Escreve aí se você é econômico, esforçado ou otimista. Pablo, eu sou mais econômico, eu fico poupando e tal. Pablo, e quais são os últimos três poderosos? Deixa eu te falar, qualquer brasileiro que ouve essa mensagem. Se você produzir, a sua empresa crescer, abriu novos postos de trabalho. Sabe o que vai acontecer? O Brasil vai crescer. Vai aumentar o posto de trabalho, vai aumentar a renda, vai aumentar a produtividade, vai aumentar o imposto, vai aumentar a infraestrutura, vai aumentar tudo. É por isso que você tem que deixar de ser um acomodado. Alguém está pedindo, mostra a capa do livro. Está aqui, cada brasileiro é um governante. Está sendo lançado aqui, está um mês parado em cima da minha mesa. Os cosmos, a linha Ares aqui hoje. Pablo, quais são os três perfis? Eu quero saber se tem gente nesse perfil aqui assistindo. Abundante. Alguém que tem muito para você, para os seus filhos e para quem está aí em volta. Esse é o abundante. Transbordante. Aquele que colocou a vida dele à disposição, a vida de outras pessoas. Escreve aí, eu sou transbordante. Não, eu sou abundante. Eu tenho. Eu tenho isso aqui na minha casa. Eu tenho isso aqui na minha vida. E o governante, que é o perfil mais poderoso. Que é a pessoa que governa os seus negócios, governa a sua própria vida, governa a sua comunidade, governa onde ela está enquadrada. Essa pessoa é um governante. Esse é meu sonho para o brasileiro. Pablo, mas como que isso funciona? Nós precisamos tirar o miserável. Presta atenção. Agora todo mundo. Escreve aí, quem é você hoje? Se é um desistente, um miserável, um sobrevivente, um escasso, um iludido, um acomodado, um esforçado, um econômico, um otimista, um abundante, um transbordante ou um governante? Então, vamos lá.